E três pessoas morreram no último acidente na BR-316 em Timon. A rodovia já é considerada uma das mais perigosas da região, Soares. É, Roberto, é uma das medidas para reduzir o número de acidentes na BR é intensificar a fiscalização com todos os órgãos de trânsito. A violência no trânsito preocupa. Em cinco dias, cinco mortes. Na última, três pessoas morreram, entre eles uma criança recém-nascida. O impacto foi tão grande que pedaços dos carros e objetos das vítimas foram jogados a metros de distância. Ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade são comuns na BR-316. Timon é um dos municípios do Maranhão onde ocorre mais acidentes com vítimas. E muito disso se deve à imprudência dos motoristas. A BR-316 no perímetro urbano tem os maiores índices. É também o local que mais preocupa. Considerada a rodovia da morte. Aqui quase todo mês ou toda semana tem acidente. Tem uma semana que dois motoqueiros estavam no chão ali e eu presenciei, mas não pude fazer nada. Ninguém respeita ninguém aqui. Quem mora próximo à BR convive com risco diariamente. Na rodovia falta praticamente tudo. É uma dificuldade para a gente trafegar. No acostamento os pedestres ciclistas vão pelo lado de lá, na contramão. A falta de uma fiscalização na BR estimula ainda mais a imprudência dos motoristas. A polícia militar estuda uma parceria com a polícia rodoviária. A ideia é fazer a fiscalização e multar os infratores na rodovia. Com esse convênio eu tenho certeza que nós iremos conseguir reduzir muito aí o número de mortes no trânsito aqui na cidade de Timor. Eu acredito que tanto o comando geral da polícia militar como a superintendência regional aqui da polícia rodoviária federal estarão aí atentos. E esse convênio inclusive ele pode ser feito aí, eu creio que para o estado do Maranhão inteiro. Com poucos policiais na região, a polícia rodoviária aprova o trabalho conjunto. Há necessidade de se fazer parceria, de se fazer esse trabalho conjunto, seja com a polícia militar, com o departamento municipal de trânsito, com o guarda municipal. Então há esse intuito de levar essas operações também para Timor.